Hey, 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 pessoinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um game de Roblox aqui no canal. Hoje eu estou aqui no Adopt Me, por que, pessoinhas? Sim, eu consegui achar mais um youtuber no servidor. E dessa vez é com a irmã da Bia Gamer, a Carol, isso mesmo. Olha aqui para vocês verem, pessoinhas. Deixa eu mostrar para vocês, eu estou muito feliz e muito animada. Olha, aqui, skin dela, eu vou procurar ela, não sei onde ela está. Estou até ansiosa, galerinha. A casa dela aqui, será que ela está aqui? Vamos ver. Acho que a gente não pode entrar. Ah, está explicado. A porta está trancada, mas ela deve estar por aqui. Galerinha, vocês não têm noção de como eu estou feliz de conseguir entrar mais uma vez no servidor com o youtuber. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar ela. Nossa, eu gosto, sou muito fã dela e da Bia. Gente do céu, será que ela está onde? Bom, vamos procurar. Será que ela está aqui fazendo pet nenhum? Não sei. Mas eu vou procurar. Até eu achar para mim e mostrar para vocês. Bom, aqui não tem ninguém. Onde será que ela está, hein, galerinha? Tomara que eu ache. Eu quero muito, muito mostrar ela para vocês, galerinha. Não sei nem o que eu falo, porque eu estou muito feliz de ter achado ela online. Onde será que ela está? Ok. Ai, cadê, cadê ela, gente? Deixa eu ver se eu acho. Vou mostrar para vocês. Será que elas estão aqui? Eu não sei. Se não tem... Acho que estão aqui. Estão aqui. Eu não sei. Deixa eu ver... Aqui. É. Eu acho que ela está aqui. Galera, deixa eu tentar mostrar para vocês. Mas tem muita gente, pessoinhas. Muita gente mesmo. Cadê a Carol, gente? Eu quero muito conseguir mostrar. Aqui, aqui, galerinha. A Carol, gente. Eu não creio nisso, galera. Sério. Estou muito feliz, gente. Vocês não têm ideia. Olha aqui a Carol, gente. Estou aqui do ladinho dela. O povo está me empurrando aqui, mas tudo bem. Gente do céu. Não acredito que eu consegui mais uma vez trazer para vocês. E, galerinha, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Deixa aquele like. Peçam sugestões de vídeos e ideias para me trazer para vocês. E me segue nas redes sociais que estarão passando aqui. E se você quiser jogar Roblox comigo, basta você seguir a minha personagem Larifox. Eu vou até diminuir também que eu vou tentar subir nas costas dela. Subir nas costas da Carol, gente. Olha, gente. Eu estou nas costas da Carol. Ai, gente. Eu estou muito feliz. Vocês não têm noção. Acompanho bastante o canal dela, da Bia. Sempre assisto as lives. Sempre tento entrar, mas nunca consegui. Mas pela primeira vez eu estou conseguindo. Eu não vou sair das costas dela. Eu quero me mostrar ela para vocês. Alguém me pegou no colo. Ai, meu Deus. Eu não quero que ninguém me pegue, gente. Eu quero ficar pertinho da Carol. A Bia podia estar aqui também, né? Eu também gosto muito da Bia e dela, da Carol. Calma aí, galerinha. Que agora, como eu estou pequena, eu não consigo. Gente, estou muito feliz. Ai, eu quero ficar nas costas dela. O povo não deixa, gente. O povo não deixa. Gente, que bagunça. Eu queria ficar nas costas dela, mas não dá. O povo não deixa. Calma aí, galerinha. Calma aí. Gente do céu. Estou chocada, gente. Estou muito feliz, gente. Vocês não têm noção. Eu não sei, eu estou tão feliz que eu nem sei o que eu consigo falar. Por mais que é muita gente, claro que ela não vai conseguir falar com a gente. Mas, sério, só de ter entrado no servidor, galerinha, é muito bom para mim, sabe assim? Eu fico muito feliz. É muito emocionante, gente. Isso me deixa muito feliz. Vocês não têm ideia. Consegui de novo subir nas costas da Carol. Olha que legal, gente. Ai, gente. Sério. Fico muito contente. Eu não sei, tipo, o que eu posso dizer. Como me expressar, mas... Só de estar aqui. Tipo, tem que conseguir entrar no servidor junto com ela. Com ela me deixou muito feliz. Porque eu estou aqui nas costas dela para vocês verem. Pelo menos ela deixa a gente ficar nas costas dela, né? Isso já é uma coisa bem legal e bem bacana. E eu acho que ela vai... Olha, gente. Eu estou aqui do ladinho da Carol. Ela deixou eu ficar nas costas dela. E isso é muito bom. Eu vou tentar falar com ela, aproveitar que eu estou aqui. Eu estou tentando ver se ela me responde. Mas eu não vou sair das costas dela, galerinha. Eu não vou. Olha, estou aqui. E está todo mundo aqui também. Gente, que emoção. Gente do céu. Bom, uma coisa também assim. Aproveitando para falar. Tem pessoas que acham ruim quando o youtuber não responde. Mas, gente. Eu entendo um pouco a do ex. Quando o youtuber tem bastante esquiz, é normal mesmo. Não dá para a atenção para todo mundo, gente. Então, eu até entendo. Mas só de estar aqui já no jogo com ela. Já me deixa bastante feliz. Muito mesmo. Eu sou aqui até agora nas costas da Carol. Gente do céu. Estou chocada. Chocada. Tem muita gente. E olha o povo com os pets aqui, gente. É pet voador. É pet montável. Nossa. Vocês não têm noção. E eu ainda estou aqui. Galera. Olha a Carol. É muito fofinha. Adoro o skin dela. É muito fofa. Gente, ela está pedindo para comprar cachorro-quente. Comprem. Vem comprar o hot dog da Carol. Da Carolzita. A irmã da Pia. Gamer. Ai, gente. Que divertido que está isso. Ela deixou mesmo ficar nas costas dela, gente. Sério. Estou muito feliz. O povo também está perguntando aqui da Pia. Estou vendo aqui, gente. Ah, olha. Tem uma menina com chapéu igualzinho a ela. Ah, olha, gente. Os pets também aqui do pessoal estão com chapéu de Natal. Opa. Alguém me tirou. Está aqui. Gente, olha. Olha. Olha a Mufuca. Olha a Mufuca. Está todo mundo aqui em cima da Carolzita. Gente do céu. Eu nem estou me vendo mais que como eu estou pequenininha, porque eu estou nas costas da Carol. Não consigo ver nada. Está todo mundo dançando. Gente, uma coisa também que eu reparei. Tem uma pessoa aqui com uma camiseta igualzinha da Bia. Calma aí. Calma aí. Que eu estou perdida aqui, galerinha. Muito cheio o servidor. Gente, eu não estou vendo nada. Não consigo nem andar para vocês terem uma noção. Porque eu estou tentando ficar nas costas da Carolzita mais uma vez, gente. Do céu. Não está dando certo. O povo está muito em cima. Jesus, Maria. José. O povo também está empurrando. Empurrando, empurrando. Espera aí. Aqui. Estão perguntando da Bia. De novo da Bia. Hummm. Ué. De novo o povo empurrando a gente. Galera do céu. Quanta gente. Fica tirando a gente das costas dela. Eu já percebi, gente. Mas eu quero ficar pertinho da Carolzita. Estão perguntando de novo da Bia. Estou aqui de novo, galerinha. Hum. De pertinho da Carolzinha. Ai, o povo fica tirando a gente. Agora que eu percebi, não é ela. É os inscritos aqui dela, né, gente. Mas tudo bem. O povo não deixa a gente ficar aqui, gente. Eu quero ficar perto da Carol. E o povo não deixa. O povo fica me jogando aqui no chão, gente. Do céu. A menina não deixa. Nossa, que coisa. Estamos competindo para ver quem fica pertinho da Carol. E a menina não deixa, gente. Gente do céu. Gente, tá muito difícil isso, gente. Ai, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Agora eu acho que dá. Deixa eu tentar aqui. Peraí. Ai. A menina não deixa. Nossa, gente. Tá uma bagunça isso aqui, galera. Mas, sério. Tipo... Eu não sei, não sei. Eu não sei, galera, o que eu falo. Que eu... Acho que eu tô tão feliz que eu nem sei o que eu vou falar mais. Mas, quero continuar gravando pra vocês até a hora dela sair daqui, né? Cadê ela agora, gente? Tô, tô perdida aqui, gente. Jesus! Gente, cadê ela, gente? Cadê a Carol? Tá aqui. A gente tá com carruagem aqui, gente. Pra vocês terem uma ideia. Cadê ela, gente? Cadê? Cadê? Ai, meu Deus. A menina com a carruagem. A gente com pet voador. Cadê ela? Jesus. Gente, eu não tô vendo mais nada aqui. O povo tá muito em cima. Cadê? 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 Eu não tô vendo aqui. Peraí. Peraí. Olha a minha boca de novo aqui. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Gente do céu. Quinta vez conseguindo gravar com o youtuber pra vocês. Gente do céu. Vocês estão noçando como isso me deixa feliz. De conseguir entrar. Ai, gente. Olha que grossinho o pet flamingo. Que fofo. O que será que ela tá querendo? Eu acho que ela tá querendo gravar algum vídeo de abrindo ovos, né? Porque ela... Falta um sei o que de dinheiro pra falar. Não sei. Calma aí que eu tô perdida aqui já de novo. Eu tô esbarrando as pessoas aqui. Tô... E eu não consigo mais chegar perto dela. Porque o povo tá em cima. Tô esbarrando em todo mundo pra chegar pertinho da Carol. Se o povo tá falando casa, é carro, é veículo, é casa móvel. Gente, daqui a pouco vamos colocar um monte de carro aqui. Carruagem. Ah, talvez isso só foi eu dizer, né? É carro, é tudo aqui. O que mais que eu vou pôr aqui? Eu queria conseguir entrar na casa, mas ela trancou pra mostrar pra vocês a casa da Carolzita. Aqui, aqui, vem cá, Carol. Oh, Cristo. Tá difícil. Pronto. Estou aqui de novo, pertinho da Carol. Se o povo me tirou daqui de novo. É, a menininha de novo me tirou das costas da Carol. Gente do céu. Calma aí. Aqui, pronto. A menina tá querendo ficar nas costas da Carol. E tá difícil, porque a menina não deixa a gente ficar aqui. Ela fica tirando a gente. Nossa, que bagunça. Até treinou agora. Começaram a colocar aqui, galerinha do céu. Ó, mais uma menina aqui com a camiseta da Bia. Gente, eu não tô vendo mais nada. Sinceramente. O povo é tanto, é tanto inscrito aqui. Que, gente do céu. Calma lá, calma lá. Estou aqui de novo. Será que ela me responde agora? Vamos tentar, quem sabe. Gente, eu tô tentando conversar com ela, mas o povinho não deixa. O pessoal fica muito aqui em cima. Ela falou assim, barraco de bebês. Todo mundo quer ficar nas costas dela. E aí, o povo vem um, vem outro. E o povo não deixa, sabe. Peraí. E aí, o povo vem um, vem outro. E aí, o povo vem um, vem outro. Ehehe Pronto Vamos ficar aqui do lado dela Eu tô mandando aqui Cadê a Carolzinha? Eu estou aqui do lado da Carol Olha só, galera, que legal Ehehe Eu vou seguir ela Ah, mas ela tem o Shiba também Que fofinho Ah, uma coisa também que eu lembrei Que ela ia fazer O grifo neon Olha, eu quero ficar aqui do lado dela de novo Olha, galerinha, eu estou do lado da Carol Que bagunça Gente As inscritas, ela falou assim Gente Nossa, que loucura Que tá isso aqui, galera do céu Bom Cadê? 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 Ehehe Pode ficar de pertinho dela, já tá bom Cadê ela? Agora, gente Ela não para de pular, galerinha Gente, o povo empurrando a gente aqui também Gente do céu O que é isso? Cadê? Aqui Deixa eu ver o que ela tá falando O povo tudo que põe Deixa eu tirar a frente Deixa eu tirar a frente Deixa eu tirar a frente Vamos nessa Quanta gente Quanta gente Eu acho que ela Acho que ela Ou ela e a Bia Vão gravar Abrir novos reais, galerinha Esse vídeo vai ficar um pouco grande Mas tudo bem Não importa Ai, ai Nossa, olha a moboca aqui de novo Quanta gente, galerinha Vai ser sendo muito legal ficar pertinho da Carolzinha Está uma verdadeira bagunça Ah, acho que ela vai estar comprando novos reais pra gravar, galerinha Acho que elas vão fazer vídeo de abrir novos reais Pelo que eu estou percebendo aqui Eu adoro o canal da Belas Principalmente os vídeos Quando ela e a Bia gravam juntos Elas são muito engraçadas E é muito bom É um privilégio estar gravando junto com ela Por mais que ela tenha muita gente, né Que não dá pra conversar Mas só de estar no servidor junto com ela Já é uma baita honra Acho que eu botava meio bananado E meio que não sabendo o que falar, galerinha Eu estou muito feliz e muito contente Vocês não tem noção Por isso que eu nem estou conseguindo me expressar Eu nem estou sabendo me expressar muito bem Tem uma menina aqui que está idêntica a ela Estou até me confundindo já aqui, galerinha Olha ela aqui de novo Carolzita, Carolzita Galera do céu Calma aí, galera Eu estou confundindo ela com a menina A gêmea dela ali Aqui Nossa senhora O povo até esbarra na gente, né Galerinha de tanta gente Olha ela aqui Carolzinha Vem aqui, Carolzinha Galerinha, eu estou de novo nas costas da Carolzinha Isso mesmo Estou pertinho dela novamente Estou bem feliz Lá vamos mais Oh, Jesus Estou bem feliz Estou bem feliz Aí eu aqui de novo. Ai, a menininha não deixa, gente, pelas costas da Carol. Mas fiquei alguns minutos, de novo. Ela tá dando doces. Ai, que demais, que legal, gente, esse negócio de jogar doces. Calma aí. Calma aí, de novo. Cadê? Aqui. Aqui. Pronto. Retomando aqui mais uma vez a menininha, eu coloquei o chapéuzinho igual a Carolzita. Ela liberou a casa. Gente, estamos na casa da Carol. Vamos lá. Vamos ver como que é a casa dela. Pra me mostrar aqui pra vocês no canal. Ah, consegui entrar. Olha, galera. Que linda a casa dela. Ai, gente. Olha, estou do ladinho da Carolzinha. Vamos ver a casa dela, quero ver. Olha, gente. A casa da Carol. Que linda, gente. Deve ter dado um trabalhão pra fazer. Gente, que linda. Gente do céu. Estou mostrando pra vocês. E esse o chapéuzinho Carol, hein? Que demais, hein? Vamos ver. Uh, olha, gente. Que lindo. Ai, que gracinha. O povo tá explorando a casa, né? Não é toda vez... Ai, gente. Bom, galerinha, eu vou evitar, né? Pra olhar, né? Que não é toda vez que a gente tem esse... Opa. Não é toda vez que a gente tem o privilégio de entrar na casa de algum youtuber. Uber. Olha, tem mais bichinhos aqui. Hum, mais um banheiro. Hum, hum. Vamos ver as outras coisas. Opa. Olha, que linda, gente. Nossa senhora, adorei. A casa dela. Nossa, olha aqui, tem rosquinhas. Hum. Eu vou pegar um. Vou pegar de morango. Ah, dá pra fazer umas rosquinhas aqui, olha só. Gente, que demais. Tá na casa dela. Gente, sério. Eu vou guardar aqui comigo. Vamos acabar de olhar. Nossa, que lindo, gente. Lindo mesmo. Adorei. Muito bonito, gente. Que isso. Vamos sentar aqui um pouquinho. Seja uma TV exame, né? Bem-vinda. Muito obrigada. Aqui, assim, você sai pra fora. Ah, olha, tem mais um sofá aqui. Sofá de sereia. Vamos olhar mais um pouquinho. Aqui, acho que não tem nada. Aqui é o quarto. E aqui deve ser... Ah, olha pros pets. Que lindo, gente. E aqui, olha, tem uma banheirona aqui. Uma anse. Olha que legal. Muito bonito, gente. O povo deve estar super animado, né? De estar... Pode deixar da gente entrar aqui na casa dela. Mais um cômodo. Vamos ver. Oh, esse cômodo é lindo, hein? Oh, pandas. Tudo cor de rosa. Adorei. Adorei, Carolzinha. Oh, olha esse quarto. Que lindo, gente do céu. Oh, senta aqui um pouquinho. Que demais, hein? Eu adorei. Muito bonito. Amei. O apartamento da Carolzinha. Aqui tem mais... Aqui é de pizza. Legal. Vamos ver que esse aqui tem alguma coisa. Não. Eu lembro desse cômodo. Foi quando ela e a Bia tentaram comprar os ovos de Alce, que só vinha Dingo e vinha aquele... A Austrália e vinha também só o rato grande. E elas queriam a tartaruga e o canguru. E elas ficaram bravos que só vinha o Dingo e o rato grande e o Austrália. E o Austrália, aquele cachorro preto lá, gente. Vamos ver aqui. Uh! Muito bonito. Elas arrumaram super bem aqui. Bem-vindo. Uh! Olha que legal. Será que dá pra escorregar? Acho que não. Gostei. Gostei da casa dela. Vamos ver aqui. Acho que é o último... O último andar. Muito bonito que também... O que é aqui? Ah, aqui é pra tomar banho. Aqui é sala. Aqui é o quarto. Pelo visto, ela fez tudo coloridinho aqui, né? O apartamento. Ó. Ah, o pet dela. O Dingo. Ela deixou o pet o quê? Ê, Carolzinha. Esqueça do seu pet de novo. Bom. Aqui, ó. Carol TV. Tá. Ok. Vou descer lá pra baixo. Pra ver onde que ela foi. Ah, tá todo mundo aqui. Ainda bem. Que bom que ela deixou esse outro na casa dela. Estou muito feliz. Eu estou com o chapéuzinho igual o dela. Peraí. O povo não dá licença. Deixo, sim. Eu deixo. Se o povo sair da minha frente, eu passo. Olha, gente. Agora que eu reparei. Tem uma piscina aqui. Olha que legal. E é fundo, hein? Uhul. Legal. Gostei da casa da Carol. Vou sentar aqui um pouquinho. Fica relaxadinho. Enquanto o povo tá ali. E... Bem, pessoinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ficando por aqui. E... Até a próxima. Fui! E aí... E aí...